Né? Depois ele baixa. Baixou pra 700 aí. Ê, voltei! Voltei, voltei. Muito bem. Caiu, mas vamos lá. Vamos retornar. Não tem problema nenhum. Vamos seguir adiante. Então, nós estamos vendo aquela questãozinha que tinha um monte de elementos. Esperar a galera ver se vai voltar pra essa live. Aí, voltamos, voltamos, voltamos. Então, olha só. Voltando a falar daquela questão, os elementos estão sendo utilizados ali pra vírgula, pra separar o quê? Uma sequência de elementos que são iguais, na verdade. E a questão fala exatamente isso. Olha só, a letra A da questão diz assim, ó. Na oração existem termos com a mesma função sintática. Na frase, ou seja, substantivos. Verdade. Então, essa vírgula, ela funciona exatamente pra isso, pra separar os mesmos, os termos de mesmo elemento sintático. Tranquilo? De boa? Mesma função sintática. Show de bola, maravilha. Duas questõezinhas resolvidas na questão da letra A. Essa aí. Beleza? Maravilha? Muito bem. Agora que nós voltamos com tudo, vamos esperar ver se a galera volta com tudo aí pra me assistir mais um pouquinho, pra gente conversar mais um pouco sobre essa parada aqui. Bom, antes de voltar a falar de pontuação, e de poder fazer mais exercícios com vocês aqui, eu quero chamar alguns amigos meus que estão aqui, ó, me olhando, estão tudo aqui, ó. Ah, muito bem. Venha pra cá, Rafael Procópio. Ah, meu querido amigo Rafa. Ei. Olha que beleza. Cheio de participação especial. Senta aí, Rafa. Vamos ouvir. Fala aí, galera. E aí, estão ouvindo bem o Rafa? E aí, pessoal? Boa noite pra vocês aí. Todo mundo ligadaço, neném, aprendendo língua portuguesa. E por que não? Matemática. Ah, por que não? Agora, eu ia te perguntar exatamente isso. A pontuação na matemática tem importância ou não? Total. Imagina se eu te pergunto assim, Nôslen. Qual é a metade de 2 mais 2? Muita gente buga nesse tipo de pergunta. Eu já buguei. Aí, então, ó, tem duas maneiras de você perguntar essa mesma coisa. Tipo, qual é a metade de 2 mais 2? Certo. Ou qual é a metade de 2 mais 2? E aí, muda a resposta. Uma vírgula aí vai fazer toda a diferença. Exatamente. Olha só, aí eu falo pra vocês que o português tá em tudo. Até na matemática, tá nas exatas, o português tá aí valendo. E vocês falam, né, o português é chato e tão legal. Olha aí. Obrigado, Maximiano Ferreira. Show de bola, hein? Salve para Vitória, meu amigo Vitória e Giovanni. Um salve pra vocês. Obrigado pelo seu superchefe. Tamo junto. Ó, tem gente falando ali que odeia matemática. Ô, louco. Olha, tem os dois lados da moeda, né? Tem quem odeia matemática e odeia português. Eu costumo dizer que o pessoal fala assim, ah, eu odeio matemática, odeio exatas. Odeia porque não entende. Aí acaba dizendo, ah, eu odeio, não sei o quê. Mas se você procurar entender, você vai ver que é interessante. Tão interessante quanto a aula do Noslem aqui. Show de bola. E aí, ó, eu e o Rafa estamos aqui em Maceió, incomodando um pouco o Ives, porque a gente vai fazer um evento junto nesse só de semana. Eu, o Rafa, a Ives, mais o pessoal do Se Liga Nessa História. Então, o pessoal de Maceió e a região, fica ligadinho aí por nós também. Por isso que hoje o Rafa tá aqui participando dessa live. E eu já aproveitei pra falar essa pergunta de pontuação. E outra coisa que eu ia perguntar. Falando da vírgula especificamente, agora no numeral, né? A gente sabe que o deslocamento da vírgula muda totalmente o numeral. E aí tem muita gente que fala que, ah, a vírgula não tem problema na resposta da matemática. Se eu mudo a posição da vírgula ou não. Claro, em total. Imagina. Imagina que o banco erra na vírgula na hora de pagar teu salário. Se for pra mais, tudo bem, né? Tudo bem. Se você ganha mil reais, ele bota a vírgula pra direita, você ganha 10 mil, tá beleza. Agora, se ele bota a vírgulinha pra esquerda, aí você ganha 100, aí tem um problema, né? Então, a vírgula, ela faz toda a diferença no número, sem dúvida alguma. E são detalhes importantes. E aí, uma coisa legal, porque quando eu tava no ensino médio, eu fiz ensino médio técnico. Então, eu gravei essa ideia da vírgula do lugar errado, porque o que eu apanhei dessa vírgula no lugar errado, no ensino médio técnico, porque era cálculo de... Milhares de cálculos matemáticos que eu tinha. Imagina que você vai fazer uma conta de divisão, que dá o resultado com vírgula, né? O quociente da divisão lá tem vírgula. Nisso aí, o pessoal também erra de montão, assim. Mexeu com zero, mexeu com vírgula, como eu falo no meu canal, a galera fica bugada. Então, tem que assistir as aulas lá no Matemática Rio. Show de bola, show de bola. Rafa, obrigado, cara, da sua participação especial aqui. Sucesso aí, galera, pra vocês. Valeu. Valeu. Muito bom, voltando, então, olha só a importância dessa pontuação, gente. O quanto a pontuação vai nos auxiliar pra sermos precisos em tudo. Precisos na Matemática, precisos no nosso texto, na organização textual e tudo mais que a gente faz. Certo? Então, fiquem espertos com isso. Precisa saber utilizar isso de forma adequada. Maravilha? Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Bom, eu também posto toda semana pra vocês um desafio chamado Desafio do Nonô, certo? O Desafio do Nonô acontece o quê? O Desafio do Nonô a gente coloca lá no Instagram pra você, você vai no Instagram, faz a sua resposta e depois eu venho aqui pra responder, beleza? Então, vamos lá. O Desafio do Nonô essa semana saiu pra você lá. Olha só, Desafio do Nonô tá aqui. Talvez você consiga ver, talvez não, certo? Eu vou ler pra você o Desafio do Nonô e aí a gente vai tentar entender qual que é a resposta adequada desse desafio aqui, beleza? Daqui a pouco a gente volta com mais participações aqui. Tem mais participações no norte. Então, olha só, o Desafio do Nonô diz assim. Nos últimos dias, vírgula, produtores de hortaliças de Curitiba e região, vírgula, sofreram perdas com as geadas, ponto. E ele quer saber se nas vírgulas colocadas acima as duas estão corretas, as duas estão erradas ou as duas estão sei lá o quê. Então, vê se você consegue dar uma olhadinha aí. Aí, olha só, aqui. Tá certo ou tá errado o uso dessas duas vírgulas aí? Muito bem. Pessoas, olha só. Quando a gente pensa nessas duas vírgulas, nos últimos dias, produtores de hortaliças de Curitiba e região. Então, depois dos últimos dias tem uma vírgula. Por que que essa vírgula tá ocorrendo depois dos últimos dias? Porque nos últimos dias é um advérbio deslocado. Eu já falei isso pra vocês também. Todas as vezes tem um elemento deslocado no meu texto. Então, a ordem natural é sujeito, verbo, complemento. Se eu tiro o complemento daqui e jogo pro começo da oração, eu tenho que isolar ele por vírgula. Pra indicar que é um elemento deslocado. Então, eu tenho uma ordem natural da sintaxe. Quando eu desloco, eu sou obrigado a colocar uma vírgula. Se eu colocasse esse termo deslocado no meio, ele ficaria entre vírgulas também. Porque tá explicando, tá deixando claro que esse termo tá deslocado na ordem natural da língua portuguesa, né? Sujeito, verbo, complemento. Então, esse nos últimos dias, isso é uma adjunta adverbial de tempo. E aí tá deslocado uma vírgula aí. A vírgula 1 tá correta. A vírgula 2 vem aqui, ó. Produtores de hortaliças de Curitiba e região, vírgula, sofreram perdas com as deadas. A vírgula antes do verbo. E aí eu te falo, ó. Antes do verbo, normalmente vem o quê? Vem o quê? Vem o sujeito. E aí, se você separa o sujeito do predicado com vírgula, tá errado. Não pode. Quero aproveitar e deixar um abraço pro Tiago e pro Max Miranda. Mandaram mais dois superchat pra nós aí. Show de bola. Olha só. Então, se eu coloco uma vírgula aí entre o sujeito e o predicado, tá errado. Não pode separar o sujeito de predicado com vírgula. Então, essa segunda vírgula está errada. Essa segunda vírgula antes do verbo está errada. Então, a primeira vírgula está certa. A segunda está errada. E a resposta nossa lá seria a letra C. Que diz assim, ó. Apenas o uso da vírgula 1 está correto. Porque o uso da vírgula 2 está totalmente errado. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Muito bem. Olha como é interessante, como é importante esse uso de vírgula aí. Maravilhoso, certo? Por falar em vírgula, de novo, ó. Vou falar de novo de vírgula nas exatas. E agora eu quero chamar o dono da casa, que está cedendo esse nosso espaço aqui. Chega pra cá, meu amigo Ives Urquiza. Vamos conversar um pouquinho também sobre essa vírgula dentro da parte da física. É, você conhece o Ives, não conhece? Então tem que conhecer o Física Total. Olha aí, grande. Esse é o chefe da casa. É isso. Sejam todos bem-vindos à casa do Física Total. Muito bem. Ó, o primeiro lugar... Bem-vão almoçado aqui. Tá show de bola, cara. Eu também tô meio descabelado. Ó, o primeiro lugar quero agradecer por você emprestar o seu espaço pra gente aqui. E agradecer de coração mesmo por estar acolhendo a gente nesse espaço aqui, certo? Cara, eu gostaria que você morasse mais perto pra você estar sempre aqui. Pô, sensacional. Seria sensacional mesmo. Ives, mas me conta essa história. Física. Tem problema essa parada de física? A vírgula na física. E aí eu falo tanto do enunciado da física também, assim como o Rafael falou pra gente, como nas resoluções. Ela impacta tanto quanto? Obviamente que nas resoluções a matemática caminha junto. E no enunciado? Sim. Você pode separar com vírgula pra dar destaque a uma informação. Então, quando você tem na parte portuguesa, você discute lá aposto, né? Alguma coisa como vocativo. Você bota vírgula pra dar um destaque. Também em física é comum que nos textos a vírgula destaque ou uma informação importante pra solução ou destaque a pergunta que ela quer que você responda. Então é muito atento à parte de pontuação, predominantemente na parte final do texto. Porque o último parágrafo antes das alternativas sempre é o comando da questão. Então muita atenção às vírgulas, porque elas vão exatamente destacar o que é mais relevante da pergunta. Isso é importante, porque, por exemplo, eu só for resolver uma questão de física, eu não vou pensar nisso. Eu vou ler com a leitura da língua portuguesa. E talvez até fale assim, não, isso aqui tá errado gramaticalmente, mas pra física faz todo sentido aquela vírgula destacando o termo. Isso, isso. É muito importante. E no caso de operações, um caso que é muito comum e que causa dúvida, pra quem tem dúvida com isso, dá uma comentada aí, porque eu posso depois colocar o link de um vídeo que eu lancei essa semana. A parte de notação padrão e notação científica, em que você tem que deslocar a vírgula pra que a mantiça fique entre 1 e 10, causa muita dúvida. Se a vírgula vai pra um lado ou pro outro, o que é que eu faço com expoente? Então a ideia é você sempre pensar, quando você estiver reduzindo o valor, o expoente aumenta pra compensar. Quando você estiver aumentando o valor, o expoente diminui pra compensar. Mas tem um vídeo todo explicando isso aí. Show de bola. Então olha só, tem um monte de informação bacana lá no Física Total, que você pode também conferir. E assim como lá no Matemática Rio, do Ravel Procópio, vale a pena. Por sinal, lá na minha plataforma, o livro também faz uma participação falando da parte das preposições dentro da física e eu faço um comparativo com a língua portuguesa. Se você não viu essa aula também, também tem uma prévia dessa aula aqui no canal. Certo? A aula de preposições também, que tá aqui no canal. Você participa também dando um pitaco ali na parte de preposição. Muito gentil, inclusive o convite. Nós, Len, só pra deixar você com sua audiência, eu podia fazer só um convite a eles? Fica à vontade. Você falou que não tinha pra sortear hoje algo pra eles. Certo. Então já que não tem sorteio, vamos dar pra todo mundo? Posso fazer um negócio pra eles? Pra todo mundo? Pode, pode. Fica à vontade. É o seguinte, só até amanhã, todo mundo que tá aqui, que quiser fazer o nosso raio-x ENEM que tá rolando na plataforma, fisicatotal.com.br, lá onde tem cupom desconto, você vai escrever NOSLEN e vai ter 80% de desconto. Mas é só até amanhã. 80% de desconto colocando o cupom NOSLEN. Tá todo mundo. Sensacional, muito obrigado. Não é só até, pra todo mundo. Pra todo mundo, ó. Geral, geral, ganhou aí 80% de desconto no físico total. Corre lá, não perca tempo. Corre lá. Show de bola, pessoas. E aí, voltando agora pra gente poder arrematar a nossa parte de pontuação nessa live diferentona que eu já quebrei até meus celulares aqui. Nessa live diferentona, cheia de participação, cheia de pessoas bacanas, meus amigos aqui que passaram pra falar com a gente, o Rafael e o Ives. Aproveitando pra deixar um grande abraço pra vocês também. Não esqueçam de correr lá na nossa plataforma também, profissionais.com.br. Aproveita que ainda dá tempo, o Enem tá batendo na sua porta, suas provas estão chegando. Tem que ser agora, senão não dá mais tempo. Tem que ser agora, certo? Então, você tem a oportunidade agora de ter desconto lá no Física Total. Se você tem dificuldade de física, vai lá, corre lá. Já faz esse cupomzinho NOSLEN lá. Beleza? E nossa plataforma, corre lá também, confere. Tá rolando muita coisa bacana na nossa plataforma. ProfissorNOSLEN.com.br. Outra coisa, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, arroba ProfissorNOSLEN, arroba Física Total, arroba Matemática Rio. Beleza? Todo mundo tá lá, junto, reunido e misturado. Beleza? E olha só, pessoas, tamo junto, viu? Obrigado por todo mundo que tá aqui. Eu sei que caiu a live, mas voltamos. Então, temos agora duas lives aqui divididinhas em duas partes. Sem problema nenhum. Não esquece também de ir aqui na descrição da live, buscar lá o seu guia do Enem do ProfissorNOSLEN. Certo? Não esquece também da nossa fanpage no Facebook, o ProfissorNOSLEN, corre lá também, já se inscreve, já fica lá pra ver os conteúdos que nós temos pra vocês lá. E sempre, toda segunda-feira, às 16 horas, tem uma aula nova pra vocês aqui no canal ProfissorNOSLEN. Toda quinta-feira, às 19 horas, tem uma live pra você sobre a aula de segunda. E corre que o Enem tá batendo na porta. Tá aí. Tá? Ó, chegou. Já é a hora. Beleza? Pessoas, muitíssimo obrigado por todos vocês que estarem aqui. Um abraço pra todos, um beijo pra galera, muita gente dando oi, 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 oi. Fiquei mega feliz de ter vocês aqui comigo hoje. E até a próxima. Tchau. E nessa, valeu. Fui!